Fala pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo pronto para a nossa próxima aula mais uma? Eu me chamo Rodrigo Souza, sou professor de Educação Física. Legenda Adriana Zanotto Bem gente, hoje vamos fazer um aquecimento um pouquinho diferente. Vamos fazer mobilidade e estabilidade. Todo mundo pronto? Preparem! Atenção, hein? Ó, então quem quiser pegar uma toalha e estender no chão ou no tapete, tudo bem, ok? O tio vai fazer assim mesmo, tá bom? Sem nada. Tem algumas pessoas, alguns alunos que tem um colchonete. Então é melhor ir no colchonete, tudo bem? Então ó, o primeiro ó, o primeiro movimentozinho ó, sentindo ó, um cachorrinho, tá bom? Vai elevar um pouquinho o braço e a perna lá atrás. Então vamos segurar aqui ó, assim ó, ok gente? Movimento de estabilidade e mobilidade. Tudo bem gente? Então, eu vou elevar o braço, não vou tocar o chão e a perna contrária, tudo bem? Então, mano é isso, tá? É isso ó, a outra perna e o braço lá para frente. Tudo bem? Quantos segundos vamos permanecer assim? 25 segundos. Tudo bem, turma? Preparem. Atenção. Atenção. Coloca aqui. Foi. Valendo. Segura. 25 segundos, hein? Segurou. Segurou. Segura. Soltou. Beleza. Gente, quem não aguentar 25 segundos, tudo bem, tá? Vá até onde der. Prepara. Atenção. A outra perna e o outro braço. Foi. Lá na frente. Segura. Segurou. Beleza, turvinha. Muito bom, hein? Muito bom. Vamos agora deitar, ok? Dei costas para baixo. Deito o dorsal. Beleza. Ok. Deitou. E vai elevar o tronco e segurar. Tudo bem, turma? Quanto segundo? 25 segundos. Beleza. Preparem. Atenção. 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 Foi. Segurou. 25 segundos, hein? Beleza. Beleza, turma. Muito bom. Descansa agora. 25 segundos. 25 segundos. E o próximo exercício, ó. Vai ser do mesmo movimento. Ok? E vai elevar uma das pernas. Tudo bem, turma? Estão conseguindo fazer? Estão conseguindo fazer? Estão conseguindo fazer? Como falei para vocês, hoje vamos começar com os movimentos de estabilidade e imobilidade. Tudo bem? Isso vai servir para a gente correr melhor, certo? Nossa coordenação vai melhorar também nossas habilidades. Ok? Prepare. Algo. Outro. Ok? Uma perna. Aqui. Uma perna. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui a atenção. Foi. Elevou. Vamos lá. Segura. 25 segundos Beleza A outra perna Vai vindo, hein? Foi Segurou Quem não conseguiu 25 segundos, gente Vai até não me aguentar, tá bom? Beleza Beleza, pessoal Muito bom, hein? Muito bem Parabéns Descansa agora 30 segundinhos Ó Agora, ó, lembra da gente fazer, ó Um avançozinho E descer Lembra? Ok? Mãozinha agora no peito, ó Pode um pouquinho pra frente e voltar Bem pouquinho, tá bom? E aí a gente vai estar melhorando Outros recursos Do nosso Da nossa mobilidade Beleza? Prepara Mãozinha aqui, ó Ó Um passo Foi um pouquinho, voltou Um passo Foi um pouquinho, voltou Foi um pouquinho, voltou Vinte e cinco segundos Vinte e cinco segundos Isso Boa, pessoal Beleza Parou Muito bom, gente Muito bom Beleza Beleza Beleza, gente Agora, ó Vamos fazer mais uma vez, tudo bem? Mãozinha Aqui, ó No peito Tudo bem? Avanço Beleza Foi Toma a perna Voltou Vai pra outra Isso Boa, gente O tronco tá um pouquinho à frente Mas é isso mesmo, tá? Tá indo um pouquinho à frente Mas tá certo Tudo bem? Só que o joelho não pode passar, ó Da ponta do pé Beleza Beleza, pessoal Muito bom Muito bem Agora, gente A gente vai fazer um agachamento Tudo bem? Ok Vinte e cinco segundos A gente vai sentar Coloca o fundo lá por trás E subir Tudo bem? Prepara Valendo Foi Beleza Boa, turma Muito bom Vamos fazer a última, tá? Vamos repetir o agachamento Tá bom? Daí Vamos descansar um minuto Beber água E voltamos para os nossos exercícios Tá bom? Preparem Pessoal Foi Desceu Subi Desceu Subi Beleza Muito bom, turminha Agora, ó Um minuto Bebe água Descansa um pouquinho E já voltamos Beleza 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 Pessoal, agora vamos utilizar nosso material, certo? Como falei para vocês, hoje vamos utilizar alguns copinhos de copos, aqueles copos de plástico, tá bom? Eu vou estar utilizando um copo de plástico ou squeeze, como passei para vocês, tá bom? Então, ou squeeze, ou pode ser squeeze e também copo de plástico, tá bom? Porque tem que ser um pouquinho maior, tudo bem? Nós somos entre de hoje, então sandália hoje a gente não vai usar, beleza? Então, vamos colocar uma squeeze ou um copo de plástico, vamos dar, vamos fazer uma medida mais ou menos de dois passos, sim, dois pés, mais dois pés, mais dois pés. Tudo bem, gente? Ok? Beleza? Então, vamos começar com uma das pernas em elevação, com uma das pernas, tudo bem? Quanto tempo? Vibre cinco segundos e descansa 25 segundos. Então, vamos fazer esse movimento, volta de coxas, vai repetir com a perna esquerda, elevação, só uma perna dentro, tá bom? E vamos voltar, beleza, turminha? Ok? Eleva bem esse joelho, tá, gente? Eleva bem esse joelho. Preparei. Valendo, foi! Ó, elevou, voltou. Outra perna. Eleva. Tá bom? Voltou. Eleva. Voltou. Boa! Elevação, ó. Voltou. Beleza. Descansa. Rapidinho. Descanse para a gente repetir, tá bom? Epa! Vem rápido, hein? Só 25 segundos. Respira para a gente fazer novamente. Beleza. Prepare, hein? Valendo! Foi! Uma perna. Volta. 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 Volta a perna. Isso! Voltou. Foi! Voltou. Foi! Parou! Beleza! Beleza! Beleza, turninha! Muito bom! Descansa em 15 segundos. Tudo certo, hein? Descansa em 15 segundos. Foi! Mais uma vez. Voltou! A perninha. A outra perninha. Elevação. Isso aí, gente. Foi! Voltou! Voltou! Beleza! Muito bom! Agora nós vamos mudar o exercício, tá bom? Tudo bem, turma? Beleza? Pode passar aí no áudio. Espera um pouquinho que tu liga. Isso! Agora, gente, ó. Agora vai ficar um pouquinho difícil. Vamos fazer lateral. E vamos elevar o joelho. Ó. Só dentro, tá bom? Quando voltarmos, vai ser com a esquerda. 25 segundos. Chegou aqui. Voltou. Só lateral. Tá bom? Consegue fazer? Consegue fazer? Vamos lá. Valendo! Foi! Foi! Só lateral. Chegou aqui e mudou. Foi! Foi! Beleza! Sobre a perna. Beleza! Terminamos! Show de bola! 25 segundos! 25 segundos! 25 segundos! 25 segundos! Prepararam? Mais uma vez Atenção, foi Isso, eu vou só uma perna Voltou Aí, não para Não pode bater Aí, muito bom Muito bom Muito bem Beleza Prepararam? Atenção Mais uma vez Para a gente terminar esse exercício Valendo, foi Isso Mudou Mudou Isso, gente Foi Mudou Mudaram Parou Beleza, gente Parabéns Agora, para a gente terminar em 25 segundos Para a gente finalizar Um pé em cada espaço De cima E volta De costas Conseguem fazer Conseguem fazer Não podem bater Esse exercício É um copo Plástico Elevação Ok Tudo bem E vai voltar Beleza, gente? Prepararam? Foi Elevação Foi Isso Isso A gente já está melhorando Nossa corridinha Ó Já estamos melhorando Nossa corrida Já estamos bem coordenados Foga Isso Foi Muito bom 25 segundos A última Aí, pessoal Beleza Muito bom, hein? Eu tenho certeza Que essas aulas remotas Vocês estão melhorando muito A coordenação motora As capacidades físicas Estão melhorando bastante Tudo bem? Questão de equilíbrio Força Mobilidade Coordenação motora Muito bom, hein? Resistência Beleza? Preparem Valendo Mais uma Voltou Mais uma Voltou Mais uma Isso Boa, turma Foi E Foi Ok Muito bom, turma Ó Preste bem atenção, hein? Vamos fazer a última Agora, né? Isso Nossa última passagem E a gente finaliza Com equilibrinho Vamos finalizar a nossa aula É equilíbrio Precisa 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 Valendo, turma E aí, turma Muito bom Muito bom, hein? Agora eu vou dar um minutinho, vai Um minuto agora para beber água E já voltamos Valendo Valendo Vamos utilizar apenas um minuto, hein? Vamos colocar aqui na frente Mãozinha na cintura Bem atrás Vamos Girar o pé Para o outro lado Foi Assim Um tem na frente e outro atrás Ok Bem com o ladinho Um pé fora A gente vai girar Vou colocar para cá Voltar sem bater Onde me apertar Frente, trás Frente, trás Frente, trás Frente, trás Tudo bem? 25 segundos com a perna direita 25 segundos com a perna esquerda Equilíbrio, tá bom? Valendo Foi Trás Beleza? Foi lá atrás Foi Lá atrás Na frente E atrás Não pode se desequilibrar Quero ver Ops Tive a caída agora Tá vendo? Vamos lá Não pode tocar o pézinho no chão Beleza Outra perna A outra perna Valendo Valendo Na frente Na frente Lá atrás Frente Trás Frente Lá atrás Vamos lá Isso Boa turminha Parou Parou Muito bom Então gente Com isso Terminamos com Um equilíbrio Tá bom? Muito obrigado pela aula Um beijo pra vocês E até o nosso próximo encontro Valeu Descansa Pessoal O áudio de vocês Tá saindo todo Agora você tem que pausar E retomar O áudio de vocês